Estamos aqui com o presidente da Câmara de Vereadores daqui de Águas Belas, o vereador Melqui Malta. Vereador, como foi hoje a votação e a aprovação das contas de 2014 do ex-prefeito Genivaldo? O porquê que vocês aprovaram e como foi essa votação no dia de hoje? Hoje foi um dia importante para o município. A gente foi votado a aprovação de contas do ex-prefeito Genivaldo, que foi do exercício de 2014, com o parecer técnico do Tribunal de Contas. Então a Câmara de Vereadores acompanhou o parecer técnico do Tribunal de Contas e votou aprovando com ressalma, porque ela veio do Tribunal de Contas com ressalma, baseado em vários artigos e a Câmara se reuniu, os vereadores, as comissões e deu parecer favorável acompanhando o parecer técnico do Tribunal de Contas. Então foi aprovada por 11 votos e 2 contras. Então quero dizer que a Câmara de Vereadores de Águas Belas está exercendo o papel, acompanhou o processo baseado no parecer técnico do Tribunal de Contas. Por isso, a Câmara, nessa data de hoje, hoje era o último dia do prazo de votação, o ex-prefeito veio para a Câmara, deu sua explanação, fez sua defesa por inscrito e fez oral, que é o direito que ele dá aqui na Câmara. Ele usou o seu direito, fez sua explanação e os vereadores entraram no bom senso e aprovaram com ressalma, acompanhando o parecer aqui do Tribunal de Contas do nosso estado. Como foi a defesa do ex-prefeito? O prefeito baseou na questão técnica, baseou que ser humano é ato de erro, a gente que é ser humano, não é perfeito, erra, né? Então a gente se baseou nisso, ele baseou também que foi um erro técnico, foi um erro da contabilidade dele, do pessoal que fazia, na época que ele era prefeito, sua contabilidade do município e, por isso, foi aprovada com ressalma pelo Tribunal de Contas e a Câmara de Vereador acompanhou o parecer do Tribunal de Contas, votou também aprovando com ressalma o parecer técnico do Tribunal de Contas. Por isso, foi aprovada a aplicação de contas dele do exercício de 2014. Vereador, hoje a Câmara também exerceu outros trabalhos, como aprovou a criação do Conselho de Segurança Pública do município de Águas Belas e também deu seguimento a outros projetos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses outros trabalhos que foram realizados aqui hoje. A Câmara tem a prerrogativa de fazer duas sessões. A gente terminou a sessão, que já era uma sessão única da aprovação do Tribunal de Contas, a prestação de contas do ex-prefeito, e, em seguida, eu abri uma sessão, demos mais meia hora, foi feita a ata, e abrimos outra sessão para aprovar, em segunda votação, um projeto importante que o Banco do Brasil, a gerente do banco, procurou, procurou o prefeito e pediu que criasse um Conselho Municipal de Segurança. E, nesse intuito, a gente criou o Conselho, foi aprovado a semana passada em primeira votação e hoje em segunda votação, que amanhã, logo de manhã, vão encaminhar à Prefeitura, a lei encaminhar para o banco, que a gerente do banco deu uma boa notícia, disse que, para a semana, acredita que o banco já está funcionando normalmente, com dinheiro, com pagamento, com recebimento de dinheiro. Então, isso é muito importante para o nosso comércio local aqui do nosso município e comércios vizinhos, municípios vizinhos. Dizer que a Câmara está terminando, nós estamos já no meio de novembro, amanhã é o dia 1º, dizer que nós estamos terminando o nosso trabalho, em seguida vai ser votado o orçamento, vai ser votado o ano plurianual e vai ser votado também vários projetos que estão encaminhando aqui a casa. A casa vive no seu trabalho, quero agradecer aos vereadores, as duas vereadoras que exercem também essa função, que estão fazendo o nosso papel, trabalhando, que é o nosso papel, foi votado pelo povo a encaminhar os projetos e ser votado aqui nessa casa. Agradecer a todos os funcionários, agradecer a população em termos gerais e dizer que essa casa, como o meu presidente, o meu papel está aberto para toda a população de Águas Belas, todas as classes que precisar, ao nosso respeito aqui da casa, o que for preciso, projeto de lei, a gente está aqui às ordens para encaminharmos as comissões e em seguida ser votado. Então eu quero dizer a você que hoje foi uma matéria, duas sessões, dizer que graças a Deus foi tudo aprovado, tudo na paz, vereador, tudo em harmonia, então isso é o que é importante do dia a dia, do nosso trabalho, a harmonia dos vereadores, tanto da situação como da oposição, cada um faz seu papel e sua função, mas na dor que seja o bem da nossa cidade.